Música No final da década de 90, no exato ano de 1997, lançávamos um livro, que ainda é publicado por décadas depois e que significou para muita gente um grande divisor de águas. Era o nosso Umbanda, crença, saber e prática, que auxiliou muitos médiuns em seus trabalhos diários em nossos terreiros a partir de então. Mas antes da gente prosseguir, já deu seu like e ativou o sininho? Não imagine como ajuda um canal como esse, que leva o Umbanda tão a sério a crescer. Então, bora lá falar de Umbanda. E qual a força que esse livro trazia? Em um tempo que a Umbanda sucumbia diante a propaganda massiva das outras religiões afro-brasileiras que buscavam sua valorização e a perda de nossos fundamentos naquela geração, resgatávamos o coração da própria Umbanda, valorizando o trabalho de nossas entidades. Falávamos, entre outros assuntos, do uso prático e necessário do conhecimento das ervas. Isso deveria ser natural, simples de entender, mas não era. Se a Umbanda não sacrifica animais, o que ela vai fazer para demandar dentro dos terreiros? Qual Edje usaria, sem comprometer, esse comando já trazido lá atrás pelo caboclo das sete encruzilhadas? Estão vendo? Era uma charada que poucos se aventuravam a responder. O conhecimento das ervas, resgatado e mantido com todo zelo pelo pessoal do candomblé, é uma das atitudes mais admiráveis que temos por esse segmento. Mas isso não era feito pelo povo da Umbanda. Os terreiros, em sua grande maioria, não estudavam as ervas, no sentido ritualístico, litúrgico, naqueles tempos. Uma antiga dirigente, de Batuque Sulino, sempre conversava conosco e vez ou outra nos falava algo muito importante, que um verdadeiro dirigente só poderia ser avaliado se fosse capaz de entrar em uma mata e trazer cinco ervas de um determinado orixá. Nem precisaria saber o nome delas, porque há outros critérios para conhecê-las. E, obviamente, sem ser apenas a tradicional espada de São Jorge, que todo mundo conhece. Agora, quantos são capazes de fazer isso? O que se nota em alguns terreiros, principalmente quando são feitos a maciz, que parecem que as ervas usadas ou o ritual não se completa. Calma, que vamos explicar. Que o médium, passado pouco tempo após o ritual, já sente o esgotamento típico do exercício contínuo da mediunidade, como se trabalhasse há anos, sem qualquer reforço. É claro que só o amassi não segura sozinho a espiritualidade de um médium. Muito médium esquece o resto, ou não se importa. Conta-se os banhos regulares com ervas, defumações e, principalmente, o pensamento. Médium, que não controla sua perturbação no dia a dia, que nunca faz uma prece, é uma casa de portas abertas para a entrada de qualquer um. Também, é claro, devemos contar os excessos de trabalho, os estudos, doença física preexistente, as obsessões persistentes. Nossas vidas modernas estão cada vez mais desgastantes. Fiquemos atentos quando sentirmos cansaço extremo, vivemos com a cabeça aérea, falta de concentração, esquecimento fácil, quando sentirmos profundo mal-estar. Nada é regra, mas são sinais que devemos observar em nossos médiums. E lembramos também que cada terreiro terá suas regras, ditadas por sua espiritualidade. O ritual do amassi não se repete, e também depende do dirigente ser capaz de perceber quais energias seus médiums pertencem. E como isso? Observar quais entidades chegam, quem será o guia que vai comandar aquele médium na Umbanda, ouvir seus guias, e quando possível saber, quem comanda o seu Ori. Para quem não sabe, Ori seria a cabeça, o nosso chakra coronário, e seu dono, o nosso orixá. E esses desequilíbrios acontecem? A prática nos ensina que sim. Há casos tão graves, quando isso acontece, nos segmentos africanistas, que dizem que houve troca de cabeça. Ou seja, o sacerdote não soube ver com clareza o orixá do indivíduo, e colocou um outro com energia totalmente incompatível. Já ouviu falar disso? O africano, com sua sabedoria milenar, explicou essas incompatibilidades energéticas, através dos mitos. As famosas brigas dos orixás, como as brigas de Ogum e Xangô, ou Ba-Oxum, orixá não briga entre si, mas suas energias podem ser incompatíveis. As quesilas, que são as proibições, explicariam que as energias comandadas por esses orixás não podem ser misturadas em nossos rituais sob pena de darem problemas. E dão, inclusive, na Umbanda. É natural que isso aconteça. Afinal, cultuamos os orixás em nossos terreiros, com nossas oferendas, nossas chamadas, através de nossos pontos cantados e orações. E também os cultuamos indiretamente, com seus falangeiros. Esses falangeiros são os nossos guias que respondem nessas linhas. Como dissemos há pouco, há médiuns mais ou menos sensíveis a tais conflitos. E um dirigente precisa aprender a lidar com esses problemas. É claro que existem os médiuns sugestionáveis. Na Umbanda, eles são muito comuns. São aqueles que já chegam na porta e exigem pertencer a esse ou aquele orixá, achando que vai incorporar eles na Umbanda, ou porque um dia alguém jogou búzios para ele, ou porque simplesmente amam aquele orixá. vejam só. Ou imaginam que vão incorporar essa ou aquela entidade, porque um dia viu um médium incorporando e achou lindo. Complicado isso. Vamos observar o Amassi no terreiro mais importante da nossa Umbanda, a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, a primeira fundada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Será ele sempre a nossa referência. Após o ritual das fitas, implantado pelo orixá Malê e que encontramos similares religiosos em várias culturas, começa o Amassi. Quem nos conta é o site Registros da Umbanda e o canal do terreiro de Paimaneco no Youtube. O chão do terreiro sempre será coberto por folha de mangueira, uma árvore conhecida pelo candomblé para forrar o chão das roças em suas festividades. Sabemos que a mangueira é um vegetal que tem propriedade de afastar energias ruins. Depois, são riscados os pontos no chão com a pemba pelos médiums ditos prontos, ou seja, aqueles que já foram coroados, sendo chamados nesse terreiro por babás da casa. Serão colhidas as ervas e entregues ao dirigente que vai picá-las, macerá-las e colocar as bebidas que são usadas na casa. Eles não usam ervas com espinhos, ervas de sacudimento como a mangueira ou venenosas como a Comigo Ninguém Pode. A seguir, cada um vai receber um amassi sobre sua cabeça, debaixo do ponto cantado de suas entidades que se manifestam, incorporam, assim que o médium recebe o amassi. o médium vai ficar três dias com a maci na cabeça antes de ter autorização de lavar os cabelos. Por fim, são feitos pontos de pólvora e após lavados os pontos com as bebidas correspondentes às linhas. Depois, os trabalhos terminam com a prece de encerramento após três dias seguidos de sessão. Com certeza, nossos terreiros fazem diferente, mas não fogem tanto a regra. No próximo vídeo, vamos falar como fazemos o amassi em nosso terreiro, quais os critérios usamos e o porquê. Anote aí e nos siga. Gostou? dê like e compartilhe em suas redes sociais. Toda semana um vídeo curtinho, cheio de real fundamento, feito com carinho, apenas para você. Então, até a próxima! Tchau! 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 Tchau!